Fala refrigerista, tudo certo? Estou passando aqui hoje para te convidar a conhecer a plataforma da Midea Play A plataforma da Midea Play era completa com vários treinamentos gratuitos para você estar se qualificando Mesmo você que não tem nenhum conhecimento em refrigeração, em instalação de ar-condicionado Lá dentro você vai estar se qualificando e se tornando um especialista em manutenção e instalação de ar-condicionado Tem vários treinamentos completos Manutenção de ar-condicionado, instalação, os princípios do ar-condicionado também Manutenção de lava e seca e outros equipamentos para você não perder nada Para você se qualificar mesmo em ser um refrigerista de sucesso E dentro do aplicativo Midea Play você consegue registrar suas instalações, acumular pontos e trocar por incríveis prêmios Neste mês de julho de 2023, os aparelhos de 9 e 12 mil BTUs e 30 e 33 mil BTUs, premiação em dobro De 9 e 12 mil BTU inverter você recebe R$20 E o de 30 e 33, R$40 Então não perca tempo, faça parte já do Midea Play O link para você estar baixando está aqui embaixo, na descrição desse vídeo Mas caso você ainda tem dúvida Michael, como é que eu faço para estar baixando? Como é que funciona? Eu vou te mostrar agora dentro do aplicativo da Midea Play Como fazer para baixar e comentar nas aulas e você tirar a nota e já se tornar um profissional em manutenção Então não perca tempo Vamos lá então, que eu já vou mostrar para você dentro do aplicativo da Midea Play Vamos lá Então eu vou abrir aqui o aplicativo Midea Play Já estou virando a tela Vou colocar o meu e-mail, tá? Você vai colocar o seu e-mail também para estar acessando dentro da plataforma, tá bom? Eu já clico em entrar Bom, então eu já entrei dentro do aplicativo Vocês já conseguem estar conferindo, né? Eu estou com o celular na horizontal, por isso que está nesse formato Se eu virar o celular, ele vai mudar o formato Vai ficar desse jeito, tá? Mas para ficar melhor para vocês, eu vou deixar assim Então, aqui o aplicativo e a interface dele Aqui a gente consegue achar manuais técnicos, boletins, vista explodida Imagem de peças, a minha conta, né? Eu venho aqui para os treinamentos que eu falei para vocês, ó Estou entrando dentro dos treinamentos Eu já tenho os treinamentos EAD, ó Várias aulas aqui dentro, tá? O primeiro treinamento Fundamentos de ar-condicionado Está concluído O treinamento dois Manutenção de split E o treinamento três Instalação de split Esses primeiros três treinamentos Você tem que fazer Para poder estar cadastrando suas instalações Para poder trocar por pontos E esses pontos você vai poder trocar por Pics Brindes Vários prêmios, tá? Então toda instalação que você fazer Cadastrar a nota fiscal da instalação do cliente ali Mostrar, colocar o seu nome Você já vai estar trocando por pontos Tá bom? Como já falei, esse mês pontos dobrados E mais Não é Não para por aqui Tem vários outros treinamentos, tá? Treinamento quatro Modo teste inverter Que é fazer o teste nos aparelhos Condicionador de ar Que são Tem tecnologia inverter Que é muito bom, tá? Tem lava e seca, ó Treinamento lava e seca Tem vários treinamentos E não para por aqui, tá? Vou passando Tem vários seminários Mas eu quero chegar aqui, ó Ó, treinamento doze Treinamento doze, né? Split, teto e inverter Sistema teleco Esse aqui é para rede credenciada Ó, mas tem vários seminários Que foi feito, tá? Eu quero achar aqui outro Treinamento, ó Aqui, ó Dezessete treinamento Ajuste sistema eco-split Olha que legal Dezoito Startup sistema VRF Seminário Que aconteceu Olha aqui, ó Treinamento 20 Instalação com excelência Tutorial de registro e instalação Internet das coisas IoT Você configurar essa casa Toda conectada, né? Ó, o vinte e três Refrigerador Toshiba Para quem gosta De fazer manutenção Em geladeira, né? Em refrigeradores Vinte e quatro VRF, ó Mini Atom E multi-split Também tem, tá? Aula um Introdução à linha V6 VRF Então tem muitos Treinamentos aqui dentro, tá? Fritadeiras de óleo, né? Sem óleo também Dá-me ideia Então tem vários Treinamentos Para você estar estudando, tá bom? Ó E tem outro aqui também, ó Aqui você faz o registro Das suas instalações Né? Você vai Estar baixando o programa ali E fazendo o registro Das instalações E aqui o calendário De treinamentos Que tem também, tá? Nesse calendário de treinamento É o treinamento Que você consegue Estar fazendo online, tá? Ó, calendário de treinamento Online Hoje Que é o dia que eu estou gravando Esse vídeo aqui, ó Dezoito de julho Refrigerador side by side, ó Hoje Das dezenove Às vinte e uma horas Mais dia vinte Ó Startup VRF, né? Mideia V6 Plus E dia vinte e cinco Highwall, né? Extreme Connect Muito bom esse aparelho E dia vinte e sete Tem outro treinamento também Que é manutenção VRF, Mideia Então Tem muita coisa Aqui dentro, tá bom? Então você não pode Perder tempo, tá? Baixe Faça o estudo E se cadastre ali Pra você Já ser o instalador Credencial da Mideia Bom Agora está muito fácil, hein? Você Se qualificar Em manutenção Instalação de ar-condicionado Em lava e seca VRF Em vários outros Eletro do México Com a Mideia Play Você consegue isso E além de se qualificar De estudar Você consegue trocar Por pontos E até receber, ó Um din-din Pra você Então Baixe o aplicativo E se você gostou Desse vídeo Compartilhe nas suas redes sociais Para muitas outras pessoas Estar dentro também Do Mideia Play Forte abraço E a gente se vê Em um próximo vídeo Até mais